Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo está super diferente e super legal galerinha, sério, tá muito legal mesmo Hoje esse vídeo eu estou gravando juntamente com a Emily Kid, ela está gravando o mesmo tipo de vídeo com os babies dela Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do canal dela, para depois que vocês terminarem de assistir esse vídeo e deixar o like Vocês correndo ir lá para o canal dela também, o vídeo está super legal galerinha Então eu já estou aqui no supermercado para comprar as coisinhas que os babies vão comer por 24 horas galerinha, sério Eles só podem comer comidinhas compradas, então bora lá começar o vídeo e começar a comprar aqui as guloseimas, as coisas gostosas que eles vão comer por 24 horas Então galerinha, um carrinho só não vai dar, eu vou estar pegando esse carrinho menor e vou estar pegando esse outro carrinho aqui também Então eu vou começar por essa sessão aqui, eu já vou estar pegando ovos, vou pegar aqui meia dúzia de ovos Vou estar pegando também uma manteiga Vou estar pegando aqui galerinha arroz da Lom Feijão Maionese Vou estar pegando aqui esse macarrão aqui, urbano Vou estar pegando essa lasanha aqui para preparar E vou estar pegando esse queijo parmesão ralado Empurrando aqui o nosso carrinho, vamos para a sessão aqui agora de guloseimas, de chocolates Eu acho que eu vou pegar esse outro carrinho aqui Então, eu vou estar pegando esse chocolate aqui, super gostoso Vou estar pegando esse aqui também Esse garoto E vou estar pegando esse Lolo Vou estar pegando esse aqui de M&M's E vou estar pegando esse Kit Kat aqui E vou pegar também um batom Olha só Vou pegar para eles tomarem café da manhã Também Esse sucrilhos Olha só Tem um vídeo aqui ensinando a fazer esse sucrilhos super fofinho, galerinha Vou estar deixando o link na descrição Vou também pegar esse outro sucrilhos aqui de Nescau Do chocolate branco e chocolate normal Vou pegar extrato de tomate Vou pegar milho verde Ervilhas Creme de leite Vou estar pegando esse sopão aqui Olha só Vou estar pegando esse biscoito bono Tchau 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 Acabei de pedir aqui na padaria do supermercado Pães Que eu vou tá levando, olha só galerinha Galerinha, já cheguei do supermercado Não mostrei passando lá e pagando Porque eu tava já atrasada Que eu tinha que colocar alguns babies pra escola Hoje quem tá aqui em casa só é A Sofia não foi pra creche hoje Theo, Júlia e Mariana E Alice E os outros já coloquei pra ir pra creche e pra ir pra escolinha Porque hoje é segunda-feira, né galerinha Então Tem que mandar todo mundo pra escolinha Então galerinha, olha só Os babies só vão comer Essas comidinhas por 24 horas aqui Olha só Não pode comer mais nada do que tem aqui em casa São muita coisa, né galerinha Então eles vão comer tudo isso aqui Eu vou tá guardando agora e vou preparar o café da manhã deles Galerinha, eu guardei as comprinhas separadas Das outras compras daqui da casa já Por quê? Pra não misturar Então galerinha, ficou só essa prateleira É o que eles podem comer por 24 horas Sério Só essa E eu coloquei o sopão aqui Porque é pra janta Então eu coloquei aqui em cima Aí eu coloquei os ovos aqui separadamente Os pães e sucrilhos Aqui dentro da geladeira Os babies só vão poder beber e tomar suquinho ou leitinho Que tiver fora da caixinha Então eu separei tudo certinho aqui Aqui embaixo, lá dos chocolates e picolés Os babies só podem comer essa parte aqui Porque foi comprada, né galerinha? E partindo aqui pra geladeira, galerinha Eu separei essa parte de cima Só das coisas que eu comprei nos supermercados Que vocês acompanharem Então eu coloquei aqui tudo aqui em cima Pra não misturar com as outras coisas Então os babies, se quiserem comer alguma coisa daqui Que esteja aqui embaixo Eles não podem Galerinha, os babies estão aqui Olha só Theo diz oi, Theo Oi, galera Diz oi, Júlia Oi E aqui tá a Mariana Oi, pessoal Olha, a Mariana tá aqui jogando no tablet E os dois estão brincando aqui Tão brigando não, né? Mãe, pra falar a verdade Eu já briguei com essa futiqueira O quê? Futiqueira eu? Olha, acabou Parou de brigar Tá bom, mãe Vamos Você fica mexendo comigo É você Eu mesmo não, viu? Eu mesmo não, viu? Olha, parou Vou fazer o café de vocês Hoje vocês só vão comer Comidinhas compradas Isso mesmo Que legal, mãe Ai, mãe Prepara logo o café Que eu tô morrendo de fome Tá bom, vou preparar Já tá aqui na redinha Tá dormindo ainda Vou preparar o leitinho dela logo E a Alice também tá dormindo Tá um pouquinho doentinha Ela gripadinha Então vou deixar ela dormir Mais um pouquinho até tarde Olha pras coxinhas de Alice Que fofura Galerinha, eu vou tá fazendo o café da manhã dos babies Então eu vou fritar ovos com pão Pra eles comerem com pão Então eu vou pegar aqui a manteiguinha Que eu comprei lá no Siver Mercado Que vocês viram Manteiguinha da fazenda Vou colocar um pouquinho Olha só Dá uma mexidinha Vou tá fritando dois ovos Olha só Tá mexendo aqui Pra não queimar Ô mãe Oi, Júlia Tô com fome Já vou, Júlia Mamãe tá fritando os ovos aqui Tá bom Vou tá colocando aqui Galerinha Já pus a mesa Olha só Tem pão doce Biscoitinho aqui Mariana Mariana tem alergia a ovo Então a Mariana não come ovo, né Mariana Sim mamãe Não como E nem leite Então eu peguei um leitinho de soja E os babies Té e o Júlia Tão ali Mãe Demolou Ixi Pensei que ia sair esse café Verdade Mãe Foi mesmo Mamãe Demorou Tá Agora vamos comer Deixa de reclamar Galerinha Já são mais ou menos umas 11 horas Os babies já comeram tudo do café da manhã Vocês viram E agora eu vou tá preparando o almoço, galerinha Porque daqui a pouco eles já estão gritando Mãe, quero comer Então eu vou tá fazendo Deixa eu ver aqui Só essa prateleira que eu posso tá usando Então eu vou tá fazendo Um arrozinho refogado Com legumes Olha só Vou tá pegando legumes aqui E vou tá fazendo um franguinho frito Sobrecoxa Olha só Sobrecoxa e filé de peito Já vou colocar o arroz pra cozinhar, galerinha Vou tá usando esse fogão aqui agora E eu vou colocar água Pra ferver E vou tá colocando o arroz Agora eu vou acrescentar os vegetais Eu vou picotar os vegetais E vou colocar dentro do arroz Agora, galerinha Eu vou tá colocando um pouquinho de azeite De oliva aqui Pra fritar o peitinho de frango Galerinha Enquanto tá fritando ali O peitinho de frango E o nosso arroz Eu vou tá colocando aqui A papinha de Sofia Pra tá aqui esquentando o banho-maria Vou deixar aqui por 3 minutinhos Galerinha, eu já pus a mesa Olha só como ficou O nosso almoço Mãe, você demorou de novo, mãe Verdade, mãe Tá demorando demais pra fazer comida, mamãe Tel, calma, calma Calma, Alice Mas já tá aqui Vocês vão comer Tá, bora, bora Decidi tanto falar de mamãe E vamos comer agora Tá bom Aí ficou assim Olha só, coloquei algumas frutinhas Pra eles E pra Alice Alice também não queria Bebidinha Bebidinha Então eu peguei uma aguinha Aqui, um vasinho de água Porque no supermercado Eu não comprei tanto suquinho Então não tem mais suco Então bora lá papá Galerinha, os bebês devoraram tudo Comeram todo o almoço Tava com fome mesmo Vou tá tirando aqui os pratos E os talheres Que agora eles vão escovar os dentinhos E vão tirar a sonequinha da tarde Galerinha, os bebês já dormiram Já vai dar quase mais ou menos umas 3 horas Daqui a pouco eles estão se acordando Pra lanchar Galerinha, já tá faltando muito lanche Porque as compras que eu fiz Que é pra eles comerem as 24 horas Já tão acabando Mas eu acho que vai dar Olha só Até o Chega tá ressonando Olha a Júlia também E Sofia tá lá atrás Chega, tá dormindo Tranquila Galerinha A Alice tá aqui dormindo Mas Mariana Mariana tá até tirando um soninho gostoso aqui Montando a mesinha Pra eles lancharem Então vou pegar esse biscoitinho aqui Pra Sofia Vou pegar esse biscoito aqui Lady Gaga Oreo Pra Mariana Vou tá pegando esse biscoitinho Mucilão aqui Pra Alice E vou tá pegando mais algumas outras coisinhas Que eu vou mostrar quando a mesa tiver posta Só comidas compradas Que eu comprei hoje, galerinha Os babies já acordaram Então todos os 5 aqui Mãe, eu tô super feliz Eu tô adorando esse vídeo Porque Essas comidinhas que você comprou hoje, mãe Eu tô adorando Olha, já peguei meu chocolate galota aqui Eu também, mãe Tô adorando Vamos papar tudo agora Olha só, galerinha Eu coloquei um monte de coisa Eu coloquei essa papinha aqui pra Sofia E agora eles vão devorar, não é? Sim! Galerinha, já são 7 horas da noite Hora da janta dos babies Galerinha, olha só Vou tá mostrando aqui a vocês O que tem só que eu comprei Só tem isso Eu acho que vai sobrar algumas coisinhas Olha só, só tem isso E o sopão aqui em cima Que eu vou tá fazendo agora Pros babies jantarem Então eu já coloquei aqui a panela E vou tá colocando a sopa aqui Já tá com água Vou pegar essa colherzinha aqui Pra tá dando uma mexidinha Olha só Essa sopa é uma delícia, galerinha Vou tá deixando cozinhar aqui Por 15 minutos E tá prontinha a janta dos babies Super prática e fácil Vou também tá esquentando Esses pãezinhos de queijo No micro-ondas, galerinha Pra acompanhar a sopinha É uma delícia Escondei, Júlia Péu, Júlia Hora da janta Mãe, pega aí Só essa vezinha Já tô indo Bora, bora, bora Deixa eu me esconder, mãe Pra Júlia me achar Tá bom Cinco minutos Tá bom, mãe Teu, tô indo Onde é que tá ele, hein? Achei, bloco É onde ele foi se esconder Bora jantar Tamo indo, mãe Já achei, Teu Já achei Sua sem glácia Galerinha Os babies já estão aqui Vocês viram Que Teu e Júlia Tava brincando Esconde-esconde Mariana tava brincando Lá no quarto E Alice também Tava brincando A baby Sofia Tá aqui Galerinha Como faltou bebida Eu coloquei garrafinha de água Pra eles poderem beber Agora na janta E fiz essa sopa maravilhosa Que eu vou estar servindo Eles agora Galerinha Os babies já devoraram tudo Só sobrou bastante sopa Que eu vou estar guardando Na geladeira E agora Todos escovar os dentes E cama Pra dormir E até amanhã Só Sofia e Alice Que eu vou escovar os dentes Porque elas ainda não sabem Então E Sofia Saiu um dentinho, galera Sério Saiu um dentinho Então bora todos pra cama Bora, bora, bora Galerinha Os babies estão aqui dormindo Eu vou deixar eles dormirem Mais um pouquinho Porque daqui a pouco Eles vão pra escola E o desafio acaba hoje Já é mais ou menos Sete horas da manhã Sofia e Mariana Tão dormindo lá No outro quartinho Então vou deixar eles dormirem Um pouquinho aqui E vou estar fazendo O café da manhã deles Pra encerrar o nosso desafio De comer Por 24 horas Comidinhas Compradas Galerinha De café da manhã Eu vou estar preparando Sucrilhos Olha só Já peguei o leite aqui Vou estar colocando agora Os babies já estão aqui Galerinha Pra tomar o café da manhã Olha só Sucrilhos Ai mãe Tô com sono Eu também Mãe Mas tô com fome também Bora papar Isso mesmo Galerinha Os babies já devoraram Tudo Sucrilhos Eles adoram Sucrilhos No café da manhã E aí galerinha Vocês gostaram desse vídeo Eu super que amei Então deixe bastante like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito Pra não perder nada Do que a gente postar Um super beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau